Gente, esse Lula que volta é muito diferente daquele Lula presidente do Brasil. Pois é, bastante diferente, mas eu não sei o quanto diferente. Acho que ninguém sabe o quanto diferente. Ninguém sabe? É possível que saiba, porque também, além de um Lula diferente, eu estava dizendo que ninguém que é preso sai do mesmo tamanho. E quem passa pela presidência também não sai. Ele teve as duas experiências. As duas experiências. Isso é alguma coisa muito forte e faz de uma pessoa não sei o que pode fazer com uma pessoa. Além do que, as circunstâncias são completamente diferentes do país. Do país em que ele deixou, do país em que ele pegou a presidência, depois do país em que ele deixou a presidência da República, do país em que o PT deixou a presidência da República, hoje é totalmente diferente, não só as condições políticas, as condições econômicas, as condições... O papel do Brasil no mundo. O mundo é diferente. E a nossa sociedade, que eu estava falando há pouco, em termos de expressão, representatividade, expressão política é muito diferente. Quando o Lula foi eleito, eu me lembro bem, em 2002, ele era uma unanimidade. Hoje, não é assim. A gente está vendo pelo índice aqui, né, Dora? Não é assim, exatamente. E, então, a gente vai ter... Tem que ver como é que vem a oposição. Eu acho que tudo isso, a composição do governo, tudo isso pautará um Lula que a gente não sabe. Porque ele será presidente de um país completamente diferente do país que ele já presidiu. A diferença agora é de 2 milhões de votos. Ouça só, o presidente Lula tem 50,83% dos votos válidos. Jair Bolsonaro, 49,17%. Lula, 59,630,000. Bolsonaro, 57,675,000. Então, é um índice muito próximo. Se você tiver 156 milhões de eleitores, você há de convir que... E 2 milhões. 2 milhões é muito pouco. Ainda assim, não tem. Se fosse por um voto, é... Não é? É isso. É o presidente eleito. E a oposição, quer dizer, quando o Chile estava falando que ele não vai incorporar o Bolsonaro, a meu ver, nem teria de incorporar para fazer qualquer pacificação, para que o país pudesse seguir. Isso não significa, porque eu acho que as pessoas que votaram no Bolsonaro também não querem ser incorporadas a nenhum projeto do Lula. Não é essa a questão? É como você conduzirá o país. Não vejo que haja essa unificação, mas de uma maneira mais civilizada. Odora, mas vai ser uma presidência muito diferente de todas que a gente já teve. Porque, geralmente, candidatos, quando são eleitos presidentes, eles são eleitos porque o eleitor gosta e se identifica com as suas propostas. Dessa vez, eu não acho que o Brasil está dividido em dois. Eu acho que ele está dividido em quatro. No mínimo, tá? Que são aqueles que admiram o presidente Bolsonaro, aqueles que são grandes admiradores do ex-presidente Lula, aqueles que detestam o Bolsonaro e aqueles que detestam o Lula. E esses grupos, eles se convergem. Eles se convergem. Mas eles não são necessariamente os mesmos, porque há pessoas ali que votaram no Lula, mas não são necessariamente apoiadores do petista. Não, e outra, até as pessoas, você está falando dos cidadãos, né? Exato. Dos eleitores. Mas eu aplicaria a mesma lógica nas pessoas que apoiaram. Os políticos, os economistas, as figuras conhecidas que apoiaram. É a mesma lógica, Megali. Porque elas também não estão necessariamente engajadas num projeto. Elas fizeram o tal do voto estratégico, o voto tático, né? Quando foi, eu me lembro do Mário Covas, hoje eu estou para citação de coisa antiga, o Mário Covas numa campanha da Marta, Suplicy, que apoiou a Marta e disse, vou apoiar a eleição, no dia seguinte serei oposição. Não sei se será assim, sabe? Mas tem ali, tudo vai depender de como é que o Lula vai compor. Já não é o PT, já não vai poder o PT chegar dando as cartas. Isso o próprio Lula disse durante a campanha, né? Já sinalizou isso. Mas como o PT vai se comportar em relação a isso? Como vai ser uma disputa? O Lula é a última eleição. Eu acredito, quando ele disse que não vai, que não disputaria a reeleição se eleito, as pessoas, eu vi muita gente desconfiada, ah, não, isso é conversa, todo candidato diz isso. Mas no caso do Lula, por causa da idade e tal, eu acredito nisso, acho que é o fecho, é o desfecho, é o epílogo da vida política. Aí ele vai ter que, pela primeira vez, começar a tratar de troca da guarda, está certo? Porque, enfim, não tem como isso se sustentar mais. Então isso também pode gerar muito conflito, tem muita coisa para acontecer. E no momento, o que eu gostaria, o que eu fico mais ansiosa para ver acontecer, é qual será a atitude do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos aqui, nós estamos todos, acho que todo mundo. Será que ele vai falar alguma coisa? Eu nem sei. Uma hora eu perguntei, Sheila, ele já... Sheila falou, não, não tem ainda. Isso é importante, né? Isso é importante. Por que é tão importante, Dora? Porque a gente tem dois meses pela frente de uma transição de governo. Mas eu queria o MUD. Isso é tão importante. Claro, lógico, a gente tem a curiosidade para saber do MUD, mas temos dois meses pela frente. Aí a gente tem o tal do Brasil real, que começa amanhã. Claro. Então, são dois meses delicados aí de transição, né? Tem. Não pode nos deixar nesse suspense. O primeiro momento, pois é, eu concordo, vão ser meses, mas exatamente nesse primeiro momento para ver qual que é o espírito desse tempo que virá, sabe? Porque o presidente Jair Bolsonaro dá margem a gente ficar nessa ansiedade por causa das ameaças de contestação do resultado. Por causa do comportamento dele. Ninguém está inventando, né? E eu acho que é isso que pauta essa ansiedade de sabermos como é que ele sai nesse momento, né? Mas concordo muito com você que dois meses, sabe? É aquela coisa. De repente, ele surpreende. Vai ser uma transição. Alá, Fernando Henrique, será? Acho que não.